Que 99% desse desmatamento foram ilegais A maior crise de nossa história com o pior presidente Contrapassamos a marca de um milhão de pessoas infectadas Organização criminosa e obstrução da justiça O maior número de mortos por policiais nos 56 mil pontos de desmatamento Coração não endureça, seja forte e verdadeiro Mesmo sabendo da mentira dos homens Amanheça na criança, adormeça ao pôr do sol Mesmo sabendo da mentira dos homens Pra vida florescer Jogamos, jogamos carinho e atenção Pra essas flores no jardim Conhecimento é vão Se não for Pra olhar no olho Sabedorista Pense com o meu Que tá com o outro Música 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 Coração não me endureça Bata forte em meu peito Mesmo sabendo Da mentira dos homens Coração não me endureça Seja justo e siga em frente Sendo meu guia Na mentira dos homens Coração não me endureça Coração não me endureça Coração não me endureça Coração não me endureça Coração não me endureça